Tá, posso começar? Sim, por favor, pode se apresentar. Agradeço novamente por participar no sábado à noite de uma conversa com os meus alunos, falar um pouco de interiores e mostrar o dia de trabalho. Valeu, Thiago. Bom, primeiro agradecer também, Diego, o convite. Prazer poder falar com vocês hoje e agradecer a FAO também pela oportunidade. Vai ser um prazer dividir um pouco do nosso trabalho com vocês. Só uma introdução rápida, o nosso escritório se chama Marcos Zero Estúdio. Escritório formado por três arquitetos, eu, Thiago Vita, e mais dois sócios, que são o Davi Eustáquio e o Pedro Couto. A gente estudou junto na faculdade e, a partir daí, a gente já tinha uma relação próxima e, acho que, com o passar do tempo, a gente foi se juntando e foi quase uma coisa meio natural aí que a gente começou a trabalhar juntos e acho que a gente está com o quinto ano, acho, de escritório, indo para o sexto ano e, mais ou menos, é uma história breve aí do nosso trabalho. Então, eu pensei para hoje, quando você fez o convite para mim, falou da, enfim, explicou um pouco da aula, um pouco da ideia, eu achei interessante a gente fazer, eu apresentar cinco projetos de escalas diferentes, usos diferentes e, vamos dizer, propostas ou clientes ou condições diferentes. Então, para poder explicar para vocês um pouco a nossa linha de raciocínio de produção, que tem, vamos dizer, uma linha de raciocínio semelhante, independente do tema que vai ser abordado, do trabalho que vai ser abordado, e, ao mesmo tempo, poder ver essa diversidade, vamos dizer, que são os resultados desse desenvolvimento. Então, o primeiro projeto que eu vou apresentar para vocês começa, na verdade, com uma cliente que veio atrás da gente para fazer um projeto de arquitetura de uma floricultura e, quando a gente pergunta para ela se ela já tinha uma marca, se ela já tinha uma identidade, para a gente, a partir daí, começar a fazer o projeto, se ela tinha um lugar, ela falou que não e ela perguntou se a gente sabia de alguém que desenvolvia isso. A gente falou, a gente faz, né? E, a partir daí, a gente conversou, ela topou e a gente desenvolveu essa identidade visual da marca dela, que chama Trifolium Flower Shop. Então, a gente buscou, através de uma linha, vamos dizer, mais minimalista, buscando uma certa elegância e uma maneira de transmitir objetivamente o nome da marca e, ao mesmo tempo, construir essa identidade com o logo, o nome periférico, assim, perimetral em círculo e esse logo, que até meio que remete diretamente ao Trifolium, esse vaso com essas três folhinhas. A partir daí, só algumas imagens aqui, eu vou passar um pouco rápido, mas para mostrar um pouco do processo, não do processo em parte, mas também do resultado de como você trata um logo, uma identidade pronta, né? Então, desde a proporção da construção do logo, da área de proteção que você tem que ter em volta do logo, quando você vai aplicar ele, uma redução mínima de tamanho real, que como logo ele ainda é compreensível, aí uma parte mais técnica em relação às cores que estão sendo usadas, no caso, o preto e o verde aqui, uma possibilidade de aplicação monocromática, então, num fundo branco sem cor, num fundo preto também só com a cor branca. Aqui já um slide que a gente mostra um pouco das contraindicações, como você deve ou não aplicar um logo evitando distorção, se é um fundo com textura, como você aplica ele, né? Então, podendo usar tanto essa, vamos dizer, essa linha monocromática branca ou preta, e como não usar dependendo da intensidade de cor que está sendo aplicada, né? Essa marca, o posicionamento, o giro, opacidade, enfim, algumas coisas de prós e contras aí de como você trabalhar com esse logo. Aí as fontes que a gente usou, né? Para a família da marca. E já umas aplicações de mockups que a gente produziu, de papelaria, no caso, um envelope, um papel carta, ou cartão de visitas. Aqui um zoom mais ampliado do cartão de visitas da marca. Aqui um cartão de agradecimento, quando a pessoa vai na floricultura, pega um arranjo, já teria esse cartãozinho para a pessoa escrever, ou um cartão do arranjo mesmo, quando é um buquê, não é um vaso. E um outro, um papel carta e um envelope. E até a gente chegou na possibilidade de umas caixinhas de madeira que poderiam ter marcados com carimbo ou queimado o nome, e seria uma maneira também de levar, às vezes, um, que não seja um arranjo como o buquê, mas um arranjo maior, ou outras possibilidades, de terrarem, ou o que quer que seja. E a gente chegou até, por exemplo, em possibilidade de uniforme, assim, para a floricultura. Tanto verão, inverno, e possíveis variações. E também a composição de como poderia ser apresentado esse arranjo. Então, a ideia foi buscar alguns materiais leves, simples, que sempre valorizassem a composição do arranjo mesmo. Então, essa mistura, vamos dizer, do craft que envolve um papel manteiga que abraça esse arranjo, que você fecha com um cordão e, se for o caso necessário, coloca numa sacola. E o carimbo também. E aí, a partir da comunicação visual que a gente desenvolveu, a gente partiu para o projeto de arquitetura, né? Que era onde, teoricamente, tudo estava começando. E a cliente, ela achou... Na verdade, a gente até visitou um outro lugar antes, que acabou não indo para frente por algumas questões técnicas também, que não iam ser... não iam ser interessantes que fosse aquele lugar. E quando ela conhece esse segundo lugar, ela mostra para a gente, né? No caso, aqui em destaque, é essa portinha, né? Vamos dizer, esse espaço comercial no térreo de um prédio, um prédio de três andares, super simpático, no bairro do Itaim, aqui em São Paulo. E a gente já ficou apaixonado, na hora, pela condição, né? De uma calçada generosa, um lugar que tem muito movimento, né? na cidade. E a gente já, na hora, viu um potencial incrível e a gente falou com ela, olha, se tiver de acordo com as condições aí que você está buscando, esse é um lugar muito interessante. Enfim, ela topou e aí esse foi o local de projeto. Então, aqui é uma planta ou, aqui acho que não estão com as costas, mas é aproximadamente 35 metros quadrados. Então, aqui é o acesso e é uma planta da situação existente, né? Eu acho que, se não me engano, era um 3 metros e meio de largura, algo bem próximo disso, por, acho que, 10 de profundidade. E, numa condição bem assim, a parte interna, uma condição bem precária, com vários materiais de piso diferentes, muita obstrução, um lugar com uma iluminação ruim e as condições, assim, que marcavam também um forro baixo e, assim, as condições marcantes que a gente tinha nesse espaço era esse pilar aqui que a gente via ele no meio do ambiente, que a gente achou que poderia ser algo interessante. Aí tinha uma divisória profunda e um banheiro existente. Aí, a partir dessa leitura que a gente começou a entender todo o espaço, a gente achou bacana remover tudo, basicamente, remover todo o piso e forro e a gente aproveitou os pontos de hidráulica do banheiro, mas a gente ajustou um pouco esse banheiro para ele ter uma condição espaçosa, de espaço um pouco melhor, interno, e o pilar a gente não pode mexer, senão vai cair o prédio. Aí, a partir dessa análise toda, a gente chegou numa composição de materialidades, que é uma das maneiras que a gente trabalha nessas aproximações que a gente achou interessante para aplicar nesse projeto. Então, a gente, desde o passado pelo concreto, pelo enfecimento queimado, estrutura metálica, como o piso mais de pedra, materiais sólidos, passando por uma cerâmica branca, a estrutura metálica e tela metálica, a madeira, no caso, compensado pinos, o policarbonato, com esse jogo de transparência, reflexo, e a cerâmica de barro das composições, dos arranjos. E a gente chegou numa planta que é a seguinte, então, a gente reformulou todo o acesso, a gente tirou a entrada anterior e a gente construiu de serralheria um, vamos dizer, um acesso novo com uma porta grande de abrir e aqui no outro, ao lado, umas janelas pivotantes poderiam ser abertas. Então, o conceito do espaço era basicamente você entrar e já estar no meio do salão, no meio das lojas, no meio dos arranjos, no centro da loja, você já entrar e estar envolvido por todos esses, vamos dizer, o objetivo da floricultura que são essas plantas todas, ao fundo, o balcão do caixa e dividindo, vamos dizer, esse segundo espaço, aqui um elemento de divisória, que é com uma estrutura metálica de policarbonato, que na parte de trás teria tanto uma área de trabalho quanto um lavabo, tanto para funcionário quanto para cliente. não basicamente esses dois espaços, uma área, vamos dizer, de trabalho e uma área de receber os clientes. E aqui um corte onde a gente pode ver o espaço de um pé direito acho que de quatro metros. Antigamente, o fogo ele vinha alinhado aqui nessa altura, da altura mais ou menos da porta, a gente achou interessante então tirar todo esse fogo e aí vira um ambiente amplo, como aqui no caso a gente vai ver mais para frente nas imagens, mas os arranjos posicionados nas duas paredes laterais do espaço com as estantes onde estão posicionados os arranjos, o balcão, esse elemento de divisória com armazenamento na parte de cima e a área de trabalho. Aqui já uma perspectiva isométrica que a gente explica, já dá para visualizar um pouco melhor assim como os elementos que compõem esse espaço. a gente projetou tanto uma estrutura metálica para a fachada com uma composição de tubos metálicos e uma tela metálica com dois vasos embaixo que a ideia era uma vegetação tipo trepadeira fosse plantada aqui e ela fosse, vamos dizer, crescendo aos poucos na fachada e transformasse isso em uma fachada viva dessa floricultura. Aí a castilharia metálica com a porta de abrir e as janelas. dentro do espaço um piso monolítico para todo o ambiente e uma estante de um lado duas estantes do outro onde estariam dispostos esses arranjos o balcão do caixa e atendente e aí o lavabo e a área de trabalho aqui esse elemento que eu estava falando de divisão dos espaços e aqui na parte de cima armazenamento para o trabalho e também tinha uma questão técnica de caixa d'água que tem que ter no conjunto que fica nessa parte de cima das bancadas e lavabo. E aqui já uma foto do projeto executado então uma foto geral para entender um pouco o contexto a condição onde ele está inserido desse prédio que é bem interessante que a gente gostou bastante e essa calçada que tem um fluxo muito intenso durante o dia o que é uma coisa muito boa para o local. a gente pode ver também que a gente consegue ver melhor essa questão da estrutura da fachada que a gente projetou já na época com essa vegetação começando a pegar um pouco mais de perto o acesso e aqui a gente consegue ver alguns elementos do desenho e uma das primeiras coisas que se nota tem algumas surpresas desse projeto uma das boas surpresas que a gente teve foi quando a gente falou vamos descascar o pilar e ver o que está acontecendo quando a gente começou a descascar a gente descobriu que era o pilar de concreto ainda feito na época eles faziam esses pilares com uma forma de ripas verticais ainda não é mais esse pilar redondo atual que tem hoje que ele já vem praticamente pronto com aquela forma em fita mas essas ripas verticais que são muito bonitas a gente falou nossa vamos revelar esse pilar dar esse destaque já que ele é um elemento estrutural importante do espaço e vamos valorizar ele e aí quando se entrando aqui no espaço a gente já consegue ver melhor tanto o mobiliário que constrói o espaço quanto os arranjos então explicando um pouco mais do conceito do projeto aqui o que a gente achou assim mais interessante é como valorizar ao máximo as flores que são a alma da floricultura então a ideia que fosse um espaço elegante mas ao mesmo tempo onde a arquitetura desse o suporte para os arranjos e vegetações mas que ao mesmo tempo respeitasse isso dando vamos dizer esse devido valor para eles onde eles saltassem então é um ambiente relativamente suave com esse piso de concreto o elemento do concreto aparecendo na estrutura e aí no caso também a gente desenhou todo o mobiliário a gente desenhou as estantes a gente desenhou o balcão desenhamos a estrutura toda e o conceito também de trabalhar com essa espécie de exoesqueleto estrutural então essa estrutura metálica sempre para fora sempre aparente no desenho do mobiliário e os elementos em madeira funcionando como suporte ou na estante suporte da vegetação ou como os elementos de vedação tanto do balcão quanto do armazenamento superior aqui e outro elemento também que a gente desenhou foi no caso essa espécie de luminárias vamos chamar assim que a gente utilizou três eletrocalhas no sentido longitudinal do espaço e a gente inverteu vamos dizer a fixação das luminárias tubulares LED no outro sentido no sentido transversal e compondo elas de maneira vamos dizer intercalada dando assim um um toque diferente aí para para o fogo entre aspas vamos dizer para essa altura da iluminação e ao mesmo tempo construindo uma certa altura o pé direito livre é de quatro metros mas esse fogo ele está voando ali numa altura de acho que três metros três metros e vinte algo assim então ele também dá um suporte assim para quem está no espaço um outro elemento que a gente achou bem interessante foi essa escada marinheiro que era algo existente já do espaço que é para também você acessar tanto aqui o armazenamento mas ela era existente para acessar a questão da caixa d'água da área técnica que tem aqui na parte superior então a gente achou também interessante dar um destaque nela com essa cor azul aqui uma foto já ampliada um pouco então dá para ver melhor o desenho do balcão do armazenamento superior e essa questão também do policarbonato que ele ajuda a dividir esse espaço do cliente o espaço área de trabalho só que sem bloquear completamente essa visão trazendo a iluminação natural e você vendo se tem alguém trabalhando ou você vendo as cores dos elementos que estão lá atrás através dessa espécie desse vulto que a gente considera um aspecto bem interessante desse material que a gente gosta bastante aí uma foto que dá para ver bem o que são esses dois espaços olhando de dentro para fora e a proprietária ali com o cachorro dela aí uma foto aqui de detalhe da estante essa outra estante de baixo onde ficam os arranjos do dia que você pode vir escolher compor o seu arranjo uma foto aí da fachada aqui também dá para ver o logo que a gente desenvolveu a gente fez ele numa chapa metálica a gente cortou o logo fiz uma iluminação na parte de trás e fixou ele aí na fachada e aí já anoitecendo também uma visão de dentro para fora um detalhe aqui do logo dessa chapa cortada segundo projeto agora vamos mudar bastante de escala e de ocupação esse foi um projeto que a gente fez em parceria com outro escritório de arquitetura o Piratilinga Arquitetos e é um banco de investimentos numa área bem de um eixo do mercado financeiro de São Paulo que é na região da Faria Lima Itaim no caso na avenida JK esse projeto é um esse espaço do banco fica num edifício onde eles tinham um meio conjunto anteriormente eles iam mudar para um andar inteiro então se não me engano não lembro agora acho que o prédio tinha aproximadamente 50 por 50 ou algo assim uma fachada toda vamos dizer com janelas em ritmo nesse andar no caso depois ele virava um edifício espelhado e o centro que a gente chama de cor onde estão se concentram tanto as circulações verticais tanto de elevadores quanto de duas escadas e os blocos de banheiro e todo esse vazio aqui que são aproximadamente 2 mil metros quadrados onde seria esse espaço onde eles iam pegar um andar inteiro para fazer o banco a partir daí aqui esse slide já é uma planta onde a gente consegue identificar bem enfim fachada quadrado perimetral o cor toda essa parte do centro onde a gente não faz nenhuma intervenção a gente só adiciona a partir daí e aqui explicando mais ou menos a setorização do projeto o acesso você tem dois acessos para o conjunto mas o acesso principal é dado por aqui por essa porta aqui a gente posiciona uma recepção próximo da recepção você já tem toda essa área de reuniões em amarelo onde é interessante posicionamento porque caso é um cliente uma pessoa que está vindo para fazer uma reunião ela consegue direto para essa área de reuniões sem precisar passar pelo meio da área de trabalho ou também um outro acesso para quem está indo para essa área de trabalho pode acessar por aqui ou diretamente por aqui então ao lado aqui dessa área de reunião aqui a gente tem essa área do banco um espaço onde está de postos de trabalho do banco aqui o servidor esse quadrado verde a parte de café copa e refeições e essa grande parte azul é a área da corretora que esse banco de investimentos ele é dividido vamos dizer na parte do banco que é menor tem aproximadamente uns 50 40 postos de trabalho mais ou menos e na parte azul onde a parte da corretora deles que tem muito mais postos de trabalho que é aproximadamente 150 aqui já a planta da ocupação como é que ficou eu vou passar como a gente já viu a setorização vou passar ela só brevemente aqui para a gente ver mas então um acesso com o balcão da recepção uma área de espera aqui você podendo ir para toda um acesso para você e para todas essas áreas toda essa área de reunião que é composta por aproximadamente nove salas de reunião e enfim aqui uma das áreas de trabalho que é a área do banco copa e toda essa área de trabalho da corretora aqui é um slide que a gente costuma fazer em relação às circulações e fluxos principais secundários direcionando aqui mais ou menos o que é fluxo restrito onde não é o fluxo do visitante aqui já uma isométrica da proposta mesmo antes a gente viu ela vazia e agora já da proposta de projeto então é identificando o core recepção aqui esse grupo todo de reuniões próximos do acesso área de trabalho aberta e outra área do banco a gente buscou também como conceito de organização do espaço e composição também marcar as circulações com esse piso de madeira e a parte ou interna das salas de reunião ou a parte das estações de trabalho com um carpete cinza então além de você construir o espaço você auxilia também no direcionamento de fluxo e organização aqui já uma ampliação vou voltar aqui eu vou mostrar uma ampliação aqui tem todo esse grupo de reuniões de mais ou menos nove reuniões salas de reuniões e aqui é uma ampliação dessas três salas de reunião que estão juntos com o foyer que a intenção aqui eles têm a necessidade de fazer diferentes tipos de reuniões diferentes tamanhos então o que eu achei interessante o que a gente considerou interessante foi como eles recebem às vezes eles têm reuniões grandes de presidência diretoria ou eles recebem grupos para fazer eventos conferências a gente achou interessante que essas salas de reunião pudessem ser componíveis então abrir todos esses painéis ser uma grande sala duas salas e relacionados diretamente com ela tanto uma área de estar ou espera quanto esse espaço de foyer ele pode ser composto com um grande banquete por exemplo com uma sequência de bancadas onde o pessoal pode sair para fazer um coffee break aqui a gente relacionou diretamente um espaço ao foyer um espaço de depósito então as poltronas podem sair as cadeiras que estão aqui podem entrar um espaço que auxilia diretamente essas salas de reunião e esse espaço de foyer e uma copa e um banheiro já relacionadas diretamente com esse espaço e aqui uma variação das composições das salas então podem ter uma sala maior e uma sala menor ou as três salas juntas uma grande sala ou no caso uma conferência com o coffee break aqui preparado aqui eu vou passar rapidamente mas só para mostrar também naquela linha das materialidades como a gente constrói também essa paleta de acabamentos ou enfim de materialidades para esse espaço passando por ser um banco um ambiente que esse banco em específico eles buscavam algo elegante e a gente buscou trabalhar com esses tons cinzas e um pouco de toque de madeira em alguns pontos com tons diferentes ou no mobiliário ou no piso e também enfim questões de fechamentos vedações que também não vem tanto ao caso algumas variações de composição de mobiliário para dar suporte para esses espaços então é as cadeiras de staff cadeiras de áreas colaborativas cadeiras de no caso ou de uma copa uma poltrona já para uma área de espera mais confortável também os apoios tanto para a copa quanto para áreas colaborativas e esses outros mobiliários ou de armazenamento aqui alguns detalhes de possibilidades que a gente usou de luminárias para o forno e aqui já as fotos então a gente pode ver aqui essa recepção que foi um a gente usou um piso frio neutro cinza onde quando você acessa o espaço de você já dar de frente com esse grande balcão com o nome da empresa atrás uma sala uma recepção assim vamos dizer marcante onde quando a pessoa entra ela já já sente um espaço vamos dizer imponente se eu posso dizer assim aqui uma vista da diagonal do salão de reunião então o cliente no caso se ele precisar esperar espera pode entrar aqui direto para as reuniões ou quem quiser entra direto para o staff aqui aí aqui uma imagem que mostra um pouco do conceito do salão que a gente usou então a circulação marcada com esse piso de madeira essa marcenaria que faz toda a volta todo o perímetro do core de armazenamento sendo pool de impressão sendo televisões porque esse pessoal do mercado financeiro está sempre de olho nas televisões ações mercado bolsa então você sempre tem que ter televisão espalhada pelo espaço então também é uma marcenaria que ajuda a servir o espaço no sentido de tanto armazenamento quanto as atividades e a área das bancadas livres e próximas das janelas e compondo também essa circulação uma iluminação que faz todo o perímetro também uma régua linear indireta que solta uma iluminação internamente para o forro aqui uma outra visão desse espaço aqui um dos um dos eixos passando por um espaço umas salas que precisavam ser fechadas que são staff mas tem que ser fechados por questões de privacidade entre uma área e outra questão de compliance coisas internas da empresa e aqui uma face com uma comunicação visual deles aqui uma outra imagem do outro lado do staff o staff maior a gente pode ver também tanto a questão da composição das mesas e as variações de posicionamento para criar ritmos diferentes uma copa de apoio aqui uma outra sala fechada e ao longo de todo o perímetro desse espaço a gente criou uma espécie de um mobiliário que a gente chama de mobiliário colaborativo onde ora ele tem um armazenamento inferior e é um banco ora esse armazenamento aumenta que você pode ser um armário alto e também uma mesa de apoio e ora ele tem impressoras então ele vai fazendo todo esse perímetro com diversas vamos dizer características e sendo vamos dizer apoio para o pessoal que está trabalhando aqui às vezes precisa fazer uma reunião rápida ele sai daqui senta aqui toma um café e já faz uma reunião com alguém faz uma ligação essa circulação de novo marcada em toda a sua volta com esses elementos da madeira e da iluminação aqui é o foyer que eu estava falando o espaço de recepção para aquelas três salas de reuniões componíveis e aqui no caso uma foto de dentro das salas de reunião com todos os painéis abertos agora a gente esse é o terceiro acho o projeto que eu vou mostrar no total de cinco esse é o projeto do apartamento Louvre esse projeto também é um projeto muito especial assim pela oportunidade de a gente poder fazer um projeto num apartamento que fica num edifício icônico da cidade de São Paulo esse é um edifício da década de 50 projeto do arquiteto Artaxio Jurado um edifício super simbólico e ele é ele é muito interessante como edifício ele é um edifício que são dois blocos um voltado para a rua no caso Avenida São Luís que é essa fachada que a gente está vendo e outro bloco voltado para a parte interna da quadra que é uma quadra que é composta por diversos edifícios icônicos como o Coupin do Niemeyer o edifício Itália do Franz Rippe então é uma quadra muito especial assim então foi muito legal receber o convite para fazer esse projeto no caso esse edifício é um edifício interessante porque ele é bem aberto assim para a rua essa calçada que é muito larga super generosa e dá de frente ainda para a Praça Dom José Gaspar onde tem uma biblioteca tem a Galeria Metrópole enfim é uma parte muito viva do centro de São Paulo e a partir daí contando um pouco dessa história o edifício também só para ele tem um térreo de comércio e serviço todo aberto então térreo e mezanino de comércio e serviço e a partir do enfim ele é todo de habitação e no caso o projeto que a gente fez seria nesse bloco aqui mais ou menos a altura agora deve estar por aqui assim mas é nesse bloco aí vamos lá então quando a gente entra e conhece a planta do apartamento a gente vê que é um pouco bagunçada vamos dizer assim que não tem uma condição de aproveitamento que a gente achou tão interessante entre ter uma sala super generosa com essa varanda entre aspas que você pode abrir ou fechar ela aí aqui no caso posicionado tem a cozinha área de serviço aí aqui tem um banheiro e aí aqui tem um cômodo que não tem muita relação com nenhuma janela e um outro espaço ligando para uma sala posicionada aqui mais profundo um banheiro central e o quarto né o quarto principal a gente tem uma concentração grande da parte de hidráulica toda nessa região enfim uma estrutura relativamente irregular assim né que era característica até dos prédios do Artaxo e um piso de taco existente assim que a gente achou que estava numa condição ok interessante que a gente poderia aproveitar a partir daí a gente analisando tentando entender o espaço a gente chega na conclusão de que o mais interessante a gente derrubar tudo e a gente basicamente manteve uma parede só do projeto inteiro e essa aqui o resto a gente achou interessante tentar repensar inteiro porque a gente acreditava que a gente poderia criar uma composição na verdade dar um rendimento melhor para o espaço com o novo layout que a gente chegou nessa nesse resultado né então aqui a gente pode ver o acesso né pro apartamento a grande chave assim do projeto foi que a gente organizou ele através e depois a gente vai ver melhor o que é de fato esse volume que eu vou falar né mas esse grande a gente resolve a técnica hidráulica do apartamento né então a gente tem a cozinha em uma face uma sala de tv em outra face um lavabo internamente uma área de serviço a gente conseguiu vamos dizer concentrar esses três grandes núcleos hidráulicos do apartamento num volume cada um em uma face a gente conseguiu que antes era um espaço que tinha vários ambientes atravancados a gente conseguiu integrar eles e concentrar em um volume só então voltando aqui a sala a gente manteve com essa varanda e o que não tinha antes que a gente achou interessante a gente fez um banheiro completamente novo do zero e a gente transformou esse quarto numa suíte que era um quarto que já tinha uma dimensão muito boa então a gente achou que era possível a gente fazer um continuar o quarto com uma dimensão interessante e transformar ele numa suíte e aqui é um depósito também vamos lá deixa eu seguir adiante aqui uma isométrica também que a gente gosta de fazer para ter uma ideia geral vamos dizer do espaço aqui fica bem nítido nessa questão que eu estava falando desse volume que organizou o espaço a ideia foi criar esse volume azul todo metálico além de organizar a questão técnica ele se torna também um elemento vamos dizer quase que o central do projeto sendo uma referência toda do espaço e consequentemente a partir daí a gente vai relacionando outros elementos aqui a gente consegue ver o taco que a gente aproveitou o taco existente a gente reformou reformou ele mas aproveitou o taco existente a gente trabalhou no resto do piso a gente trabalhou com o piso do granilite que é um material super resistente muito utilizado na época até que esse prédio foi construído você entra até na circulação do serviço do prédio você vê que ele é de granilite então a gente aplica o granilite internamente aqui tanto no piso da cozinha sala de TV era de serviço no quarto do fundo e na varanda também e nos banheiros no banheiro no caso aqui sobre essa composição de materialidade desse projeto então a gente trabalha com o tijolo aparente nessa única parede existente então a gente revela vamos dizer essa verdade do material assim que a gente gosta de falar trabalhar com essa do material como ele é então a gente revela tanto o tijolo aparente dessa parede quanto o concreto da estrutura do edifício aqui marcado por esse grande pilar aqui no centro da sala aí a gente trabalha com alguns materiais no piso então o taco de madeira o granilite aí a gente trabalha com vidro telado também vidro interessante interessante em uma das portas de correr e aí os tons de madeira e o azul a grande e a história também da composição acho que eu não comentei antes como o edifício ele tem essa fachada super vibrante bem significativa e é uma marca da arquitetura do Artaxi Jurado ele tem essa fachada rosa com os detalhes em azul a gente achou interessante fazer uma espécie de homenagem para o prédio na composição dos elementos do apartamento então a gente dentro do apartamento a gente usa bastante o azul e a gente também usa o rosa a gente vai chegar lá para vocês verem onde a gente usou o rosa mas o rosa ele está no lavabo dentro desse volume azul então é uma espécie de uma surpresa assim quando o visitante ou o usuário ele entra no lavabo onde aquele volume inteiro azul escuro quando ele abre ele vai vamos dizer dentro dessa caverna dessa entranha onde é o lavabo ele é todo rosa é uma surpresa aí que a gente achou interessante e aqui já as fotos então da aqui a gente está de costas para a varanda olhando para a sala no caso aqui a gente consegue ver bem então estrutura marcando bem o elemento estrutural aparente no projeto a única parede que ficou aqui em tijolo aparente no fundo a cozinha então a gente começa a ver esse grande volume azul na sala a gente trabalhou com essa marcenaria baixa linear e duas estantes metálicas também que a gente desenhou essa mesa a gente também desenhou para o projeto que a gente achou que estava merecendo também uma mesa específica para esse local então a gente também fez o desenho dessa mesa de jantar aqui um outro ângulo da sala a gente consegue ver um pouco melhor já o volume azul essa grande mesa a gente desenhou que é um tampo de madeira que ele a gente vai ver em uma outra foto ele flutua sobre essa estrutura metálica e aqui alinhado com a dimensão do pilar a gente cria uma área de armazenamento e apoio para a mesa aqui um ângulo que dá para ver legal essa relação tanto desse volume azul e da cozinha com a mesa e a sala aqui a porta de acesso para o quarto para a suíte mais uma foto da sala aqui é uma foto que já demonstra um pouco essa relação entre a sala a varanda e a área externa que tem essas jardineiras que no caso a gente recuperou essa jardineira na fachada que a gente populou ela toda de plantas aqui e a relação com a copa das árvores que estão ali na praça do José Gaspar e esse apartamento ele tem uma altura muito feliz porque ele fica bem na altura das copas então é super agradável essa relação do lado interno e externo aqui a gente consegue ver também um pouco da fachada do prédio e aí essa relação com a praça aqui mais um detalhe dá para ver a meia a mesa a estante atrás o PF que é o morador e aqui um detalhe da diagonal para ver esse volume azul bem marcante no caso a cozinha sala de TV o outro lado da sala de TV com a porta de acesso do lavabo que está lá dentro e essa porta de correr em vidro telado que divide a área de serviço e aqui quando você abre a porta do lavabo ele se revela esse volume que é piso, parede e teto todo em ladrilho hidráulico rosa como que tira essa foto Tiago isso é mágica a gente contratou um fotógrafo invisível ele posiciona a câmera aqui exatamente nesse ponto e aí ele tira a câmera no Photoshop faz milagre o Photoshop ele sai ele tira a foto com o dispositivo que ele tem para só ficar a câmera e depois ele tira ela no Photoshop mas é gera essa curiosidade assim essa foto eu só tenho uma pergunta não sei se você vai passar o banheiro que ficava no quarto que vocês transformaram em suíte ali não tinha ponto hidráulico ainda né não ali na verdade como vocês conseguiram passar o esgoto sempre mexendo o vizinho de baixo na verdade a gente faz a gente fez o seguinte deixa eu voltar para a planta aqui na planta até está representado está vendo aqui é que está pequena mas tem uma linha dupla nessa parede toda aqui sim e nessa parede consequentemente e a gente a gente usa algumas a gente usou duas estratégias uma tinha um eu não vou lembrar exatamente agora mas tem uma descida pluviométrica mais ou menos acho que aqui porque antigamente aqui tinha um banheiro lavabo em todo esse eixo tinha uma descida pluviométrica mais ou menos por aqui então a gente tinha que trazer tudo que está aqui para cá então a gente fez esse enchimento de drywall no fundo dessa parede o vaso ele tem uma saída horizontal e aqui no box ele tem um degrau ele é um pouquinho mais alto então a gente consegue correr o esgoto por aqui para ele chegar na descida e esse enchimento aqui vamos dizer esse mini shaft que a gente cria ele também funciona para a passagem dos dutos todos do ar-condicionado porque a máquina do ar-condicionado o condomínio só permite você colocar ele aqui então ele está posicionado para o lado de fora aqui nessa janela na parte de baixo da janela e aí ele corre aqui internamente e aí tem um ponto de ar-condicionado que sai no quarto ele passa por dentro do forro do banheiro e sai bem na parte de cima dessa parede a gente tem outro ponto aqui também então foi onde a gente usou esse é o banheiro só a área do box a área do box ela tem um degrauzinho mas o cano a gente consegue fazer essa então ele passa pela parede o cano do esgoto ele já sai do vaso e já vai entrar para a parede é porque ele faz sair do horizontal pela parede caminha e aí chega eu não lembro agora exatamente onde estava o ponto mas aí a gente utiliza aqui esse truque obrigado muito bom Tiago parabéns aos meninos do Marcos Zé e todo mundo vamos lá acho que esse aqui já foi também aquela foto acho que era a última aqui o detalhe um pouco da mesa que a gente desenhou também do tempo flutuando sobre essa estrutura metálica toda aí em perfil L detalhe da cozinha e aqui é uma imagem que dá para ver também a gente achou interessante fazer um detalhe de trazer essa iluminação natural para o banheiro então o banheiro da suíte está aqui dentro está atrás desse armário a gente abaixou o armário e criou uma janela em fita aqui para trazer essa iluminação natural para o banheiro da suíte e aí entrando no banheiro a gente fez um banheiro todo em piso em granilite aqui o banheiro branco mas quando você entra no box o box é todo em ladrilho hidráulico azul e tem um banco também no box banheiro super generoso e confortável aí agora o quarto projeto eu vou também eu vou tentar um como é que fala eu vou tentar dar uma dinâmica aqui para não ficar muito tarde também esse quarto projeto aqui é uma área de convivência que a gente fez para uma empresa uma grande empresa que fica em um edifício também da avenida Faria Lima nesse eixo de comercial aqui de São Paulo de escritórios esse é um edifício eu não lembro agora quantos andares ele tem mas é um grande edifício que é todo da empresa e ela possui entre aspas grandes varandas ao longo de vários andares e essas varandas hoje já são uma espécie de área de convivência mas eles tinham eles tinham uma eu não tenho acho que eu não coloquei uma planta de situação atual mas enfim aqui vamos dizer você está dentro do edifício e todo esse retângulo aqui é a são essas varandas que tem vários acessos tanto para essa parte que é uma parte fechada em vídeo quanto para essa parte que são partes abertas e eles já tinham uma área de convivência mas a ideia deles era vamos dizer reestruturar isso então dar um suporte maior de serviço no caso um serviço de atendimento de café e ao mesmo tempo ter uma área de armazenamento tanto para autosserviço quanto para armazenamento de geladeiras e uma dispensa enfim para o suporte desse café aí eu vou avançar aqui tem um slide que eu acho que é interessante esse aqui então a estratégia que a gente usou nesse projeto então foi isso foi de organizar nos extremos esses dois volumes então o volume do café que antes era só para explicar rapidinho antes era tinha um balcão aqui só e o resto eram alguns mobiliários então essa reconfiguração com esse novo programa que eles solicitaram a gente cria vamos dizer espécie de um quiosque de café aqui e aqui esse volume de armazenamento então dois volumes um em cada extremo que organizam esse programa e atividades no centro uma composição de diferentes mobiliários criando situações de conversas reuniões informais alimentação mas podendo gerar tanto para quem está trabalhando funcionar como uma espécie de uma área de descompressão então você se desliga da sua mesa por um momento você vai tomar um café você recebe um cliente você pode esse espaço ele não é só um espaço para você tomar um café ou só para você comer alguma coisa você também pode fazer reuniões aqui você pode arejar você pode fazer uma ligação nessa área aberta enfim ele vira esse espaço vamos dizer de descompressão e de convivência dos funcionários e visitantes aí aqui uma isométrica também de novo já mostrando aqui em relação ao acesso os dois volumes então o volume de armazenamento e o volume de atendimento e essa ocupação toda com diferentes composições de mobiliários que poderiam dar o suporte para os usuários do espaço o forro aqui um forro que a gente usou um ripado de madeira que é essa amostra aqui e ele é interrompido por essas linhas de luminárias que quebram aí um pouco o ritmo da linearidade do forro e aqui acima do quiosque também um destaque no forro para valorizar também esse volume do quiosque a gente quebra ele com uma estrutura metálica perimetral com uma tela metálica e as luminárias fixadas nela e aqui um pouco dessa composição de materiais aí uma imagem já do centro olhando para a bancada do café então no final quem ganhou a operação desse café foi sobre esse café e como é um banco vamos dizer um banco o espaço de trabalho de um banco tradicional a gente buscou também umas linhas elegantes e leves sem brigar com o espaço e com a identidade existente de todo o escritório deles que está aí na parte de dentro então a gente buscou trabalhar até com um conceito que se amarrava com uma identidade do próprio enfim do nome da empresa que é trabalhar com uma espécie de pedra preta então a gente entra com esse acabamento preto nesse volume tanto do quiosque quanto do volume do armazenamento dois grandes blocos rígidos assim marcantes e se mobiliaram em tons neutros que remetem a uma identidade da empresa também ou se no caso aqui um banco ao couve que tem uma altura que gera uma proteção acústica no caso de uma reunião de uma conversa mesas redondas mesas altas na parte externa mesas de dois lugares ou quatro lugares na parte interna e algumas composições de pufes e bancos também aqui o outro volume a gente consegue ver melhor então o volume das geladeiras de autosserviço a vending machine para esse lado do volume uma copa de apoio com os lixos e lá no fundo que a gente não consegue ver mais uma parte de armazenamento para o café aqui um dos acessos que se tem para o banco aqui uma foto que é tirada bem no eixo da divisão do espaço interno e externo que ele é um espaço todo transparente ele é fechado tudo por vidro mas ele é completamente transparente então a gente consegue ver essa relação da parte externa com as bancadas e banquetas altas e a parte interna com o mobiliário um pouco mais baixo aí uma foto da bancada uma foto do eixo de acesso até o eixo externo a linearidade do forro e aqui um pouco também de um outro eixo de travessia com esse imobiliário de compostos de bufos e bancos aqui é o ponto de acesso desse andar do banco esse foi outro projeto também que a gente fez em parceria com o pessoal do Piratini e agora vamos para o último também não quero me estender muito esse projeto chama Bar Moela é um projeto muito interessante é o último que a gente fez a gente veio meio que em ordem cronológica quase que cada projeto foi em um ano começando em 2016 os últimos dois em 2018 esse do Moela em 2019 entra alguém com o microfone aberto foi só isso fica tranquilo ah tá esse foi no fim de a gente começou o projeto no fim de 2019 terminou como era um bar em março tem o carnaval de rua então ele fica na região de Santa Cecília então em hipótese alguma o bar tinha que ficar tinha que abrir de qualquer jeito para o carnaval ele está no centro muito próximo de vários bloquinhos e foi um tema super interessante um pouco surpresa a gente gosta muito de boteco então foi bem legal trabalhar com esse tema aqui uma uma isométrica da situação existente que é basicamente aqui é um ponto de esquina super pequenininho acho que tem 40 metros quadrados então aqui a calçada da esquina é um edifício antigo também de residencial onde nessa bem na esquina tem um ponto comercial que antes funcionava uma ah um é uma Tios Burger um lugar de sanduíche uns hamburguinhos e cerveja mas que estava meio que não estava indo muito bem esse ponto ficou disponível e os clientes eles acharam esse ponto perguntaram para a gente se a gente achava que dava para ser um bar se tinha espaço porque a maior preocupação também era saber se ia caber a quantidade de cervejas que eles queriam vender por semana esse foi um dos maiores desafios pontos de partida até para a gente pensar o projeto vai caber tantas garrafas de cerveja vamos ver e uma condição acho que uma das condições mais especiais desse projeto tanto o edifício onde ele está esse conjunto comercial quanto por ser uma esquina porque a esquina ela tem um ela tem um valor significativo muito forte que às vezes foi se perdendo em alguns momentos ou foi sendo esquecido mas a esquina ela surge como um grande ponto de encontro na cidade antes as pessoas não tinham o celular elas marcavam muito de se encontrar numa esquina de uma rua por causa que era um lugar que não tinha como você errar você ia encontrar a pessoa e consequentemente a esquina ela é um ponto muito visível nos lugares então você fazer um bar numa esquina é algo incrível a gente já se apaixonou pelo ponto logo aí então a situação existente agora voltando para o projeto ele tinha dois acessos aqui tinha um balcão em U e dois banheiros muito apertados completamente absurdos de existir e a cozinha nesse lugar super estreito e pequeno e aí na nossa avaliação mais uma vez a gente achou que a gente tinha que tirar tudo isso para por ser um espaço muito pequeno a gente conseguir dar o melhor rendimento possível para esse espaço então a gente removeu todo o balcão removemos esse volume do banheiro existente e também alguns elementos que estavam na parte interna ali da cozinha que atrapalhavam um pouco o espaço aí tendo esse espaço limpo a gente repensou ele então aqui no caso aqui fora são algumas jardineiras que tem árvores nessa calçada então a gente reformou até as jardineiras para elas também funcionarem como bancos aí já falando da parte externa então ficou organizado de maneira mais simples e linear o balcão então que divide a área do cliente e a área dos funcionários da área de trabalho um grande balcão de atendimento já e armazenamento um balcão de apoio no fundo com prateleiras para apoiar garrafas e a cozinha continua no mesmo lugar só que a gente abriu para ter uma relação melhor tanto para a operação quanto para essa relação do cliente entrar ver o que está sendo o que o pessoal está fazendo aqui dentro eles usarem também como boqueta para passar isso para a bancada e servir as comidas e a gente ao invés de dois banheiros a gente reformou completamente fez um novo volume aqui fez um banheiro acessível e com dimensões generosas e aqui esse foi o primeiro estudo que a gente fez como entender quantas caixas de cerveja cabiam aí para uma logística que a coisa mais importante do bar era a ideia deles enfim vender um número X e de cervejas a gente precisava mostrar para eles que cabia então a gente fez todo esse diagrama para estudar o armazenamento e mostrar para eles que era possível e que melhor valia a pena pegar esse conjunto e aqui já uma imagem do já da proposta como é que ela ficou então só para dar uma introdução do conceito também quando os clientes eles chegaram para a gente eles falaram o seguinte olha a gente quer fazer um boteco não é para ser um bar super elaborado de drinks que saem fumaça pegando fogo mas a gente quer fazer um boteco para o pessoal ir sentar tomar cerveja cachaça e o petisco e na hora que eles falaram isso a gente já se empolgou assim porque além de ser lugares que a gente gosta de frequentar com essa nada pretencioso mas um lugar agradável onde você vai curtir com seus amigos a gente meio que entendeu o que eles estavam buscando mesmo eles não sendo completamente literários ou enfim mostrando imagens ou referências mas acho que foi uma coisa que a gente sentiu ali e na hora a gente se remeteu a pensar esses antigos bares mercearias ambientes tradicionais que existiam nas cidades também que foram se perdendo e a ideia foi trabalhar também recuperando um pouco dessa memória e desses ambientes tradicionais e reproduzir aqui nesse espaço então explicando aqui melhor um pouco o projeto então a bancada com a bancada de apoio atrás esse novo volume do banheiro aqui uma bancada que vira em hélico com essas duas mesas aqui também que ficam embaixo são mesas móveis que no caso por exemplo de um carnaval eles precisam fechar as portas mas continuar vendendo cerveja para fora ele posiciona a mesa nas portas aqui que serve de apoio e já vende para o cliente lá fora a cerveja sem a pessoa precisar entrar no salão enfim e outras possibilidades que eles servem também de apoio para o lado de fora aqui duas grandes geladeiras tinha todo aqui era uma foi a guerra dos milímetros esse projeto porque precisava caber muita coisa muita geladeira muito armazenamento armazenamento de comida bebida em pouquíssimo espaço então foi um tetris maluco que aparentemente deu certo e aqui já uma imagem com a fachada que a gente estava aberto com a fachada com essa relação da calçada e da vida toda que a gente estava propondo porque de fato a parte interna do bar é um suporte básico de venda cabe um pouco de pessoas lá dentro mas é a grande história toda desse bar é a calçada é onde está a vida toda do projeto e do espaço vamos dizer assim então aqui uma organização basicamente de calçada de ocupação de faixa livre de faixa de mesas onde a gente estaria ocupando e organização de banheiro área de serviço área de balcão cozinha e armazenamento vou passar mais rápido aqui para também não me alongar muito para que a gente ver melhor um pouco então essa planta que a gente já vê essa ocupação banheiro serviço salão cozinha e armazenamento e uma aqui só para explicar um pouquinho melhor o que a gente buscou trabalhar principalmente foi com as mesas entre árvores buscando essa sempre manter uma faixa de circulação livre porque é uma coisa que acontece muito às vezes a calçada está cheia do bar está todo mundo bebendo e o pedestre às vezes tem que ficar naquela de brigar para passar então a gente buscou ocupar propor todas as mesas nessa face do entre árvores deixando essa faixa livre e aqui podendo também com umas mesas móveis ter um armazenamento ou de mesas altas aqui bem próximas à faixada um pouco da diagrama das circulações aqui também a quantidade absurda de equipamentos necessários para fazer o bar funcionar aqui a história também das materialidades então buscando trabalhar com elementos existentes aí no caso a gente trabalhou também com o piso num granulite rosa muito tradicional nas construções da época e também alguns elementos marcantes de marcenaria ou de cores e esse aqui já o projeto executado as fotos são fotos de celular que a gente não teve tempo ainda de fazer um ensaio profissional então vão as fotos de celular mesmo que nessa hora ainda estavam ok depois mais tarde elas já ficaram mais ou menos mas é um pouco desse eixo da gente vendo bem a esquina desse prédio antigo super charmoso e com o Boteco Moella aqui ocupando a esquina aqui uma vista também de uma das faces aqui de entrada onde a gente vê o balcão ali no fundo marco zero que já estava ocupando essa mesa desde as cinco da tarde aqui uma foto da esquina então você na esquina vendo esse balcão lá dentro o revestimento em meia altura desse azulejo virado também algumas coisas de memória que a gente foi buscando de ambientes tradicionais e a gente foi compondo esse ambiente do Moella que é a bancada com as estufas onde eles servem as comidas dele bem comidas tradicionais de Boteco que foram se perdendo também que o nome chama Moella então tem uma Moella vinagrete tem uma língua tem vários tipos de bolinhos e tem uma pia também que fica para o lado de fora para o lado do salão uma pia rosa também que fica aparente para quem precisa usar e não precisa entrar no banheiro aqui um pouco do que é a alma do bar essas comidas e bebidas que são por causa de fritura cerveja coquetéis também e uma comida bem servida nesses pratinhos de alumínio enfim bem a alma do boteco mesmo aí um pouco do balcão já à noite dessa relação da parte de fora com a parte de dentro e a esquina aí já ocupada isso era de inauguração primeira semana já estava meio lotado o negócio foi uma loucura assim nem eles esperavam que encher tanto tão rápido pena que agora enfim é a situação toda mas quando isso tudo passar ela estará lá de novo e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e aí e aí e aí Obrigado.